Olá pessoal, fim de treino aqui no Atlético nessa tarde de quarta-feira, dia 10 de outubro. Vamos conferir tudo o que aconteceu nessa tarde aqui na Cidade do Galo. Thiago Lago começou hoje fazendo treinamento técnico e não pôde contar com José Welleson, que se queixou de dores no joelho devido a uma pancada que recebeu no jogo contra o Chapecoense. Denilson com fadiga muscular também foi poupado do treino. Lago promoveu um coletivo e escalou o time com Vitor, Patrick, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos, Adilson, Elias, Casares, Luan, Tomás Andrade e Ricardo Oliveira. Tomás Andrade entrou no lugar de Tchará, jogando aberto pela esquerda. No meio do treinamento, Tomás Andrade saiu sentindo uma pancada no pé direito. Aí Leandrinho entrou no seu lugar, atuando também pela esquerda. Thiago Lago parou o coletivo algumas vezes e conversou muito com Léo Silva e Maidana, organizando o posicionamento da Zaga Atleticana. Atlético volta a treinar amanhã à tarde na Cidade do Galo. Mais informações no meu Twitter, arroba Breno Galante, e de segunda a sexta, às cinco horas da tarde, na Rádio Transamérica, no 88.7 FM. Um grande abraço a todos.